O portal AgroLink está em coletiva de imprensa aqui na Fedora Sul com a Associação Brasileira de Angus, com o presidente eleito nesta sexta-feira, 7 de janeiro, Nivaldo Djekanski. Nivaldo, quais são as projeções para 2019? Lembrando que assume dia 11 de janeiro a associação. Perfeitamente, Aline. As projeções são as melhores possíveis, a associação, a raça Angus está em alta, continua em alta e o nosso grande desafio é manter em alta. Nós temos metas desafiadoras para cumprir, nós estamos crescendo a um nível de 10% no mercado da carne, nós queremos consolidar a carne Angus como efetivamente a carne gourmet brasileira e isso é um grande desafio. De que maneira vocês pretendem alcançar essas metas propostas como 10% para o ano de 2019? Nós pretendemos fazer isso em melhoramento genético, em treinamento da equipe técnica de campo junto com a equipe técnica das indústrias e é dessa forma que nós vemos que é possível, nós precisamos trabalhar matéria-prima desde o campo para que chegue no frigorífico em condições de realmente ter um bom resultado. Nivaldo, para finalizar, também tem uma projeção de qualificação de aproveitamento de carcaças no Brasil. Como que vai ser feito? Esse melhoramento de qualificação é exatamente pelo melhoramento genético, ou seja, formação de um bom bezerro lá no campo é onde começa o melhoramento da carcaça. O melhor corte, o melhor peso da carcaça, o melhor rendimento em termos de cortes nobres. Eu conversei com o presidente eleito, Nivaldo Djekanski, da Associação Brasileira de Angus. Aline Merladete, para o portal AgroLink. Aline Mer Fury, para o portal AgroLink. Obrigado.